Eita, cuzão! Agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas, além de participar de grupo no WhatsApp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante, então valeu, cuzão! Fala aí, pessoal! Beleza? Esse aqui é o vídeo de Ponte Blanca, mais um vídeo de Ponte Blanca. E dessa vez aqui a gente vai fazer um vídeo abrindo aqui essas caixas, a caixa eSport 2 aqui, que mandaram, e também a gente vai jogar também com uma das armas que a gente ganha na caixa, a gente vai jogar com ela, e também mostrar pra vocês o que tem nessa caixa, como vocês podem ver, aqui já mostra tudo que tem na caixa, né? Tem essa Famas aqui, tem essa AUG também, eSport 2, tem a Cris, tem essa snipezinha, que eu esqueci o nome, cara, mas ela é uma snipe muito OP, cara, ela parece um pouco abarrante, mas ela é muito OP também, essa snipe. E também tem essa kunai aqui, que é uma kunai bem rara, que você pode ganhar 180 dias dela, mano. Então vamos que vamos aqui, vamos abrir aqui minhas caixas que eu ganhei aqui, vamos ver o que a gente vai ganhar. Eu já abri uma caixa e ganhei uma Cris por 60 dias, cara, então é uma delícia, né? Então vamos lá aqui, vamos em itens consumíveis, aqui é a caixa, tem 4 caixas, vamos abrir aqui, vamos ver o que vamos ganhar, cara. Vamos lá, ganhamos a Famas G2 M203 por 3 dias, cara, que bosta, mano. Ganhamos a Famas, a Famas é muito bom pra você jogar aquele modo como ser o cara mais FDP da sala, né, mano? A Famas é OP. Vamos abrir mais uma caixa aqui. Cara, eu quero aquela snipe, cara. Eu quero a snipe, não, cara. Eu quero a snipe on game, vou arrumar um game. Eu quero a snipe, cara. Eu quero a snipe, cara, vai lá, mano. Ah, não, só ganhei o Cris, mano. Na moral, cara, já ganhei muita Cris, velho. Vamos lá, cara, eu quero a snipe, velho. Só a snipe, cara, só um dia, eu quero só um dia, não precisa mais não, cara. Vamos lá. Ah, ah, mano. Só ganhei Famas e Cris, mano. Que viagem é essa, velho? Ah, mano, cadê? Como que tem? Não tem mais, mano. Ah, mano, não dá nem pra usar o Stocking também. Ah, fiquei triste, clã. Vamos lá, clã. Vamos ver aqui o que a gente ganhou, mas eu acho que foi só aquilo mesmo, cara. A gente ganhou só a Famas. Cadê a Famas? Cadê a Famas? Famas? Tá aqui a Famas. Ganhamos seis dias de Famas, né? A gente ganhou bastante Famas. E também ganhamos a Cris, cara. Nossa, 70 dias de Cris, mano. Eu tinha ganhado 60 dias na primeira vez e depois a gente ganhou mais três, depois mais três, sei lá, mano. Ah, velho. Eu queria muito aquela snipe, mano, mas infelizmente não ganhamos a snipe zica lá. Então, clã, vamos jogar de Famas mesmo. E é a Famas FC, mano. Caralho, cuzão. E é a Famas FC do caralho. Então, vamos tentar aqui entrar numa sala e ser o cara mais FDP da sala já aqui no videozinho maruto. Vamos ver o que temos aqui. Eu acho que é só isso, né, clã? A gente tem só isso mesmo. Não tem mais nenhum token pra gente abrir. Nenhuma caixa. Ah, mano, eu queria bastante aquela snipe. Deixa eu ver quanto que tá. Ó, a gente também tem essa sniper aqui, também tem essa claymore, também tem a pá aqui que ganhamos a pá. Eu vou equipar aqui a pá pra nós. Gold ou cash suficiente? Ah, tá, eu não posso comprar não. Tô aqui na loja. Eu quero ver quanto que é o set lá do EA Sports 2, mano. Ah, e aqui, ó. Tá. Ah, tá barato, mano. Ó, não tá caro não, cara. Uma unidade é mil de cash e você pode ganhar... É, não sei, velho. E três... Não, mas vale muito mais a pena você comprar três unidades, né, mano? Que vai sair um pouco mais barato. E eu acho que vale bastante. Eu acho que vale a pena, cara. Eu não sei, velho. Vocês que sabem se vale a pena ou não. Então, vamos equipar aqui a nossa pá. Sou papá, nós. Vamos equipar aqui a pázinha. Mas, nossa, cara. Eu nunca já vi com essa pá, cara. Vamos testar essa pá aqui agora. Se pá, depois a gente joga um modo só faca com a pá. E vamos lá, clã. Vamos jogar aqui o game. Então, vamos lá, clã. Voltamos aqui. Vamos entrar nessa Lux. Vai, aqui. Foi uma das únicas que eu achei aqui pra gente jogar. E vamos que vamos com a Famas G aqui. A Famas FC aqui. Uma das mais apelonas do jogo. Com uma rajada insana. Ainda tem o FC aqui. E vamos lá, clã. Vamos tentar foder o dos caras aqui. Não vamos ser o cara mais legal da sala. Vamos tentar ser o cara mais FDP. Olha o meu time aí. Só moleque zica aí. Só a patentezinha de barro. É nóis, moleque. Só os moleques da patente de barro zica do baile. Já vamos aqui. Os caras tão atirando nóis ali. Os caras tão atirando nóis ali. Granadinha aqui. Granadinha aqui. Ops. Nossa, me tecou ainda, velho. Como assim, mano? Os caras tão ruxando aqui no B, é? Os caras tão ruxando aqui, mano. Vai pra onde? Vai pra onde, niga? Vai pra onde, niga? O cara já voou ali. A Ibeli vai quem fly. Mais um aqui também. Nossa, onde que tem? Ah, mano. O cara tá escondido atrás do cachote, time. Bora, time. Bora, time. Confira em você, brother. Mas que é sua? RC, Kwe. RC, Kwe, RC. RC, Kwe, RC. O cara usa tanto RC que colocou o nick dele de RC, tá ligado? Vai lá, time. Vai que é sua, moleque. Só dois caras, hein, Kwe. Opa. Tomou tiro ali. Não vai pra B, Kwe. Tá na B a bomba, Kwe. Foca no bom, hein, Kwe. Como assim, mano? O que que ele tá fazendo, mano? O que que o Kwe tá fazendo e faleceu lá? Ai, que cuzão, escreveu. Vamos lá, time. Vamos que vamos, time. Vamos lá, time. Ajuda nós, time. Ajuda nós, time. Vamos lá, caralho. Tentando ser o cara mais FDF da sala? Será, mano? Vamos lá, time. O cara vai avançar aqui. Ah, como assim o cara não morre? Ah, mano, que mentira. Ah, não, cara. Não, não, não. E ganhamos um round, clã. Os caras ganharam aí, ó. O RCKOE. Tá mitando aí, moleque. Só tem patente de barro, mas tá lendário. E, galera, essa pá aqui, cara, ela tem duas unidades. Dá pra você jogar a pá, mano. E não sei se ela tira todo o dano, mas... Eu acho que é tipo um mini-acto, tá ligado? Ó, vamos jogar aqui a pá. Aí você fica com a outra, tá ligado? Você não perde todas as pá, não. Você fica, joga uma pá e fica com uma. Nossa, caralho. Nossa, cuzão. Nossa, cuzão. Pegamos um já. Nossa, mano. Tava o bonde rushando ali, velho. O bonde tava rushando insano aí no... Da tá aqui os caralho. Cadê, cadê, cadê? Onde que tem? Cadê, time? Tá ali, caralho. Nossa, não foi mais skill, mano. Como assim? Como assim? Como assim? Pegamos mais outro, vamos. Mais um? Ah, só achei um, time. Falta só esse, time. Nossa, mano. Não quero matar todo mundo, não, né, time? Olha como ele vai. Olha como ele vai, o Cauê. Na estratégia, moleque. No shill. Olha como ele vai. Olha como ele vai, moleque. Vai, sua, Cauê. Vai que é sua, moleque. Ele vai no passinho da lagartixa. É no passinho da lagartixa que ele vai. E ele vai indo. Mirando pro lado. Mirando pro outro. Vai que é sua, Cauê. Vai que é sua, Cauê. Joshu, a criando. Regravando. Tô sim, diamante. Tô gravando. Nossa, ele matou mais um, cara. Não vai levar todo mundo, não, né, mano? Não sei se não vai deixar o cara levar todo mundo, não, né, time? Olha como ele vai. Confio no Cauê, moleque. Vai que é sua, Cauê. Vai que é sua, Cauê. Ah, não, mano. Vai que é sua, Costa Gold. Nossa, o cara tá parado, mano. Ah, time. Nossa, o cara tava com 4 de vida, mano. Entregaram o round, mano. Não, Cauê. Como assim, Cauê? Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos ganhar, time. Não vamos perder, não, clã. Não vamos perder, não, clã. Não vamos perder, clã. Vamos ganhar esse round, hein? Cara, tá aí, Cauê. Fica aí, Cauê. Corre, Cauê. Vamos dar o Cauê, mano. O Cauê perdeu vida. Eu gosto bastante do Cauê. Vem cá, Cauê. Vou dar uma vida aqui. Ó, pega aqui, Cauê. Vou dar uma vida pro Cauê. Pega, Cauê. Vem aqui, Cauê. Ah, o Cauê não quer vida, mano. Caralho, o cara tá rushando aqui. Peguei um. O cara desceu aqui já. Peguei mais um. Peguei mais um aqui. Ah, não, de novo, cara. O Fox foi, não. É, foi o Fox mesmo, Berg. Fox Knight, mano. Vai, Cauê. Faleceu. E perdemos a primeira, clã. Que merda, clã. Deu ruim, hein? Vamos mais uma aqui. Vamos mais uma. Porque a gente tem que ser, né? Tem que ganhar uma pra não ficar feio pra nós. Vamos lá. Vamos com o Cauê. Dá gol aí, Cauê. Vamos lá. RC, Cauê, RC e o Costa Gold aí. Três moleques de caixa. Acho que eu vou chamar eles pra montar uma line aqui pra nós. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos mais uma aqui. Mano, essa Famas, ela tem... Como eu falei, cara. A Famas é muito roubada. Ela tem uma rajada muito grande. Só que ela tem... Essa daqui tem até muito... Muita bala. Quarenta bala. Que ela dá pra se matar bastante. Só que, às vezes, a precisão dela não é tão boa, mano. Você atira, atira no cara e não pega a bala, mano. Vamos lá, time. Ó, os caras tão na biblioteca ali. Vamos ficar por aqui. Calmou, calmou, calmou. Calmou. O cara já faleceu ali pro Fox Knight. Cara, esse Fox Knight tá muito FTP, mano. Os caras tão atirando aqui. Fire in the hole! Já vou cair aqui. Vamos lá. Nossa, tão matando todos os nossos brothers, hein. Ah, os caras que estavam do outro lado, agora que eu vi, mano. Os caras não deram pronto lá. Matamos um aqui já. Vamos lá, vamos lá. Pegamos um aqui já. Cadê o Fox Knight? Opa. Cadê o cara, mano? Nossa, quase que eu me mato, cozão. Que susto, mano. Também é um susto quando eu vi esse cara, Berg. Eu não tava ouvindo o espaço. Vamos lá, time. Agora os caras entraram lá, ó. E entrou um time... Nossa, o meu time tá zica, mano. Olha isso, a moleque zica. Só barrinha e só cimento, mano. Vamos lá, time. Essa foi a única sala que eu achei. E os caras estavam jogando, mano. Quase ninguém tava jogando. Tava todo mundo jogando outros mapas. Caralho, mano. Vamos usar aqui nosso medkit. Tomou 3-0. Essa a gente ganha, cara. Porque o meu time tá bolado nessa, mano. Então essa a gente ganha, hein. Já tem um sniper ali. Vou ficar só aqui, ó. Vamos ficar só aqui na marotagem. Tem um cara de 12 ali, mano. Tem um cara de 12, será? Faleceu um ali já. O cara tomou uma rajada aqui já. Tomou uma rajada aqui também. Mais uma rajada aqui também. Vamos lá, time. Vamos que vamos, time. Mais um ali. Ah, cara. Não acredito, mano. Olha a bala que eu tomei, mano. Que HS de sniper. Vamos ter lá o nosso moleque zinzica dele. Ah, já morreu, mano. K-O-E, RC, K-O-E. Já morreu, mano. Vamos ter lá o moleque zinzinha da 12 aí. O killer. Nossa senhora, hein. Laismemo. Laismemo o nome do cara. Zika. Laismemo 0... Laismem007, mano. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Laismem. Moleque nem brasileiro. Laismem. O seu MP7. O cara tá com faminhas aí também. Nossa fama da OP aí, ó. Com uma mirazinha bolada. Olha como ele vai. Ele vai mirando em geral e faleceu, mano. O Fox tá muito cuzão, mano. Com essa OA aí, tá matando no geral. Levar ele de 12 lá, ó. Nossa! Uma bala, mano. Nice shot, que elite, mano. Vamos lá. Agora esse round, mano. Essa partida é nossa, hein. Essa partida é nossa aí. E agora eu vou dar um ruxão, mano. Eu vou dar o ruxão da fama. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Go, go. Ruxa. Missão de sucesso. Tudo bem. Vamos lá. Nossa, truxa eu escrevi. Go, go, truxa. Que merda é essa? A gramadinha aqui primeiro. O cara já passou pra cá, ó. Tem um cara aqui já. Nossa, não morre nada. Ele voltou, mano. Caralho, mano. Nossa, deu ruim. Quase todo time já morreu. O cara já rushou ali. Tem mais um que já faleceu. O cara vai descer aqui, ó. Não desceu, não. Tem um cara aqui. Sniper. Cadê? Passou. Ai, cara. Não, não, não. Me caga, não, 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 não. Ah, mano. Não, não. O cara de AK lá atrás me matou, Beg. O cara deu o ruxão ali embolado, mano. E o cara na osso. Vamos lá, gente. Agora vai dar boa. Agora ninguém vai ruxar, não. Não vai ruxar ninguém agora, mano. Não vai ruxar ninguém agora, moleque. Não vai ruxar, não. Volta. Você também volta. Vamos lá. Medic dizem pra nós. Vira nós aí. Boa. Mais um aqui, ó. Volta também. Não vai ruxar ninguém, não. A partida aqui é nossa, moleque. A partida... Ah, o cara na base, mano. Eu achei que tava largo. Vai lá, time. Vai que é sua, time. Vai que é sua. Ruxa, time. Bora, bora. Bora lá, esmer. Vai que é sua, moleque. Vai que é sua, moleque. Vai que é sua, moleque. E foi dele mesmo, clã. Me damos 3 barra 3... 10 barra 3. Quando consumiu o clã, Zika. É o meu time, Zika. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixe aquele seu like. Fortalece pra caramba aquele seu like no vídeo. Se possível também, só de torne-se um parceiro do canal. Um apoiador do canal. Que tenham várias vantagens aí. Então é isso. Valeu, falou um abraço. Até o próximo vídeo e... Fui!